Esquece isso, já acabou. Eu achei que se a gente ganhasse de algum time, seria do Evelyn ou Crab Tree. Esse cara aqui também não ajudou? Qual é? O que vocês queriam de mim, hein? Eu sou alérgico à pó, à grama, bases e à Gatorade, tá bom? É uma sorte eu estar vivo. Olha, todo mundo foi péssimo hoje. É, concordo. É, na semana que vem a gente vai arrebentar. Com quem é mesmo, Doug? Ah, ui, City Tech. O que é isso? Seguranças femininas. Droga! Droga! E olha só, Doug, tem um cara num carrão na porta da sua garagem. Pois é, se chama Manobra. Eu acho que não. Sua mulher saiu do carro. Ih, ela tá saindo de um Jaguar, meu amigo. XJ8 top de linha. É, eu já fiz um test drive num desses aí. E foi pra casa num Corolla 82. Doug, eu acho legal da sua parte deixar a Carrie namorar outros caras. É, engraçado, muito engraçado. Tá bom, cada um pro seu lugar. Vamos lá. Garota no clubinho. Já limparam os piolhos? Já, já. Oi, como foi o jogo? Ah, não fui só eu que joguei mal, não. Ah, que bom, Spencer. E você, teve um dia bom? Amor, um dia ótimo. Que? Ganhou algum tipo de carona pra casa? É, do Evo, meu chefe. Num Jaguar. Amor, você tem que me dar um daqueles. Te vejo lá em cima. Tchau, rapazes. Tchau. Tchau. Bom, parece que ela tem um chefe legal, né? Isso é uma coisa boa, porque muitos chefes não são legais, né? Não tem muitos chefes legais por aí. Se existir uma escolha entre não legal e legal, é sempre melhor. Para de me olhar! Oi. Oi, amor, me ajuda. Vou amanhã ao tribunal com o Evo. O que acha? Este ou este? Eu gosto dos dois. Ah, são duas drogas. As mulheres em Manhattan se vestem bem. Eu pareço que vim do Arkansas. Ah, escuta isso. Tem um violoncelista famoso que veio da China, Li Fong, sei lá o quê. Enfim, ele vai dar um concerto na semana que vem, a firma ganhou uns ingressos e o Evo deu dois pra mim. Então, se você se comportar, deixa eu ir comigo. Sempre cabe um violoncelo. Chama ele de Evo? Hã? Seu chefe, você chama de Evo? É o nome dele. Não, não, eu sei, eu sei, quer dizer, é só que, sabe, meu chefe foram seis anos e sempre foi supervisor ou boa, eu... Aham. Então vocês andam por lá o dia todo se chamando de Evan? Ele não me chama de Evan, ia ficar meio confuso. Eu sei, eu sei, eu só entendi. Enfim, ele parece um grande cara, é sócio de uma grande firma de direito de Nova York e dá ingressos para a secretária, Leva ela para casa no Queens, num fantástico Jaguar. Não se vê muito disso. Amor, pensa bem, se ele não me trouxer para casa, como vamos fazer sexo no carro? Não teve graça. Amor, você está sendo idiota, ele só está sendo legal. Ah, só está sendo legal, né? Ele leva o rapaz da faxina para casa? Não. Não, então ele é legal ou não legal? Eu estou meio confuso. Ele mora na ilha, aqui é caminho, você não confia em mim? Ah, mas é claro que eu confio, é que não sabe quem esse cara é, nem como ele opera. Ah, senhora Rafferman, pode ficar até mais tarde hoje para trabalhar neste grande caso? Opa, deixei cair corretivo na sua blusa, é melhor a senhora tirar para eu... Poder lavar. Que fantasiazinha sem graça, está precisando ver mais filmes por nós, hein? Você me entendeu. Ah, peraí, amor, ele só está sendo um cara legal. Escuta, eu tenho um ótimo emprego e está tudo bem, eu quero que fique feliz por mim, tá bom? Tá bom, tá bom, olha, desculpa, desculpa. Tá bom, tudo bem. Vou tomar um banho e te encontro na cama, Evan. Opa! Tchau. 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 Tchau.